Fala galera, beleza? Paulo aqui. E meu, hoje eu vim trazer uma gameplayzinha meio diferente aqui pra vocês. Como vocês estão vendo aqui, eu tô usando o Nuk. Aqui no MW2, o Nuk é um streak. Cara, eu vou tentar pegar o Nuk hoje. Tipo, eu tô tentando já. Essa não é a primeira vez que eu tô tentando. O que tava acontecendo é que o meu programa de gravação tava fazendo meu jogo crachar, eu caí no meio da partida e tudo mais. Mas agora eu acho que tá resolvido, mas não sei, mano. Se não resolver... Mas beleza, parece que tá tudo de boinha aqui. Eu vou usar essa classe. Acho que eu vou fazer uma classe dessa com Stop Empower. Acho que não vai dar tempo de fazer. E aqui... Não vai... Nossa, nem vou tirar essa classe aqui, não vai dar tempo. Mas beleza, meu... Cara, eu me lembro que esse foi o primeiro COD que eu comecei a jogar o multiplayer. mesmo, tá ligado? Tipo, eu já jogava COD desde o Play 2 lá. E isso é incrível, cara. Eu começo a gravar, começo a passar moto, carro, trem, avião, jato. Isso é louco, pelo amor de Deus. Mas beleza, hoje o vídeo vai ser todo ao vivão mesmo. Igual a época do canal mesmo, raizona. Cara, vem do começão mesmo do canal. Que eu só fazia vídeo ao vivo. E... Mano, é engraçado porque eu jogar de GB assim. Porque eu nunca fui GB, tá ligado? Meu Deus, a minha... Nossa, essa mira tá... É complicada. Essa SMG é uma das SMG mais difícil de controlar no COD. Assim, tipo, na minha opinião. Porque o recolho dela é muito estranho, tá ligado? Ela dá uns pulos pro lado, pra direita, pra esquerda. É muito difícil de controlar o recolho. Mas tá, beleza. Tem um carinha aqui já. Vou mandar outro. Eu tô jogando de scavenger, então... Dá reload mais lerdo. Como eu tava falando pra vocês, no começo do canal... Desde o começo do canal, né? Na verdade, eu nunca joguei de GB. Eu já comecei jogando COD online de sniper, tá ligado? Então, tipo... Eu nunca fui jogar assim, que nem eu tô fazendo agora, pá. Pra pegar um nuke, de GBzinho e tudo mais. Nunca fiz isso. Nunca fui trehard. Já comecei no COD de GB. Por isso que é um negócio, tipo, meio novo, assim, pra mim. Jogar de assalt, SMG e etc. E é até da hora, mas é que enjoa rápido, tá ligado? Se jogar de assalto só, jogar de só de SMG... É, enjoa rápido. Eu não sei como os caras conseguem jogar a vida toda só pra pegar nuke, só pra tá errada. Tipo, sei lá. De sniper é muito mais desafiador, assim. Tipo, é da hora que você pega um clipe, por exemplo. Se você vai e pega um clipe, e aquele clipe fica contigo, tá ligado? E você usa em montage também, etc. Então, é... Dá pra aproveitar muito mais do que só uma partida, só um nuke que todo mundo pega. Mas tá, beleza. Cara, eu tô falando aqui pra caramba. Eu já morri duas vezes. Acho que eu tô de rust. Quando eu tô de rust, meus tiros parece que não conta, mano. É mó estranho. É... Tá, beleza. Vamos concentrar um pouquinho mais na partida aqui. Cara, dá mó agonia esse barato de... Principalmente depois que tu joga... BF1. Ou então até COD mesmo. COD tipo BO3 e W, assim. Que eles têm a corrida infinita. Nossa, é muito complicado, mano. Tá, os caras tão com o Harrier aqui. Acho que o moleque pegou o Harrier na Care Package, véi. E eu tô andando aqui que nem louco. Eu acabei me prendendo no... Tá, acho que se eu ir por essa parede aqui nem... Nem deve pegar no Harrier. Tá, tem um carinha aqui. Nossa, e se vai andando vai disparando o Claymore. Olha os caras... Olha onde que o cara tá, véi. Meu Deus. Nossa, ele morreu... Pro dano de queda. Tá, beleza. Agora, tentar me concentrar. Como eu falei pra vocês, o nuke aqui é um streak. É... É fácil até de pegar. Tipo, depois que você pega o Harrier... Aí você pega o Chopper, ele já era. Tipo, é... É meio difícil, assim, você não pegar ele, tá ligado. Beleza, o molequinho andando lá. Meu Deus, cara. O recolho dessa arma é muito estranho. Ele vai puxando pro lado. É muito... Sei lá, mano. É estranho. Tá bom, suave. Vamos por aqui de bolinha. Olha aí, o carinha para de correr. Isso, nossa. Tem um cara aqui. Morre. Morre agora, cara. Ó, tô quase pegando o Harrier. Passar pra cá. Ô, os malucos tá pegando o Chopper. Tá pegando vários bagulhos. Isso é louco, mano. Aqui, aqui, aqui. Meu Deus do céu. A mira tá top, né? Como vocês podem perceber. Olha, já vai, já vai começando a ficar nervoso, tá ligado? Quando vai chegando perto do... Aí peguei o Harrier. Nossa, mano. É muita lembrança, cara. Da época que eu comecei a jogar COD. Antes eu só trazia a vida desse COD aqui. Ainda esse mapa aqui, eu acho que eu cheguei a fazer um vídeo ao vivo pegando um link nesse mapa aqui. E o teammate, não trava, desgraça. Caramba, ainda bem que ele matou, cara. Ele me travou ali, não consegui... Não consegui andar. Tá, eu tô jogando muito parado. Deixa eu ir pra lá. A fuckie. Eu não quero ser pego de surpresa aqui, cara. Ah, tem um carinha andando por aqui. Os caras tão vindo. É que, cara, esse jogo é complicado porque se... Quando tu vai pra cima... Quando tu vai pra cima, você toma flash direto, mano. E não tem como... Não tem um tactical mask, não tem flak jack. Já que eu... Ah, vou morrer, desgraça. Aí peguei o chopper. Aí não tem o que tu fazer, tá ligado? Você toma uma flash e demora muito tempo pra ela sumir. Tá. Ah, agora é nuke, cara. Peguei o chopperzinho. É bem engraçado esse nuke do MW2. Eu acho que foi o primeiro COD, né? Que teve um nuke, assim. É lógico que, tipo, dá pra tu pegar eles só na arma, assim, e pá. Mas como é um streak, você consegue pegar usando outros streaks também. Tá bom, beleza. Eu me lembro bastante que eu assistia bastante o vídeo do Funk, velho, na época. Ele pegando nuke. Nossa, mano. É muita nostalgia, cara. Esse jogo é muito... Esse é o melhor COD pra mim, na minha opinião. Depois do IW, né? Lógico. IW... Certo. Quem falar que IW é ruim, não. Não, não tem como. Beleza. Mano, esse chopper é muito apelão. É engraçado que não varam os baratos, né? Caramba, quase... Nossa, quase me matou. Se o cara mata, já era. Não conta mais o streak. É lógico, né? Eu acho que só deve faltar umas três que... Cala, que eu já peguei. Meeeeee... Já acabou a bala. Poxa, acabou a bala do chopper e ficar parado, assim. Meu Deus, mano. Quanto tempo que eu não ouvi esse som, cara. Então é isso, galera. Eu espero que vocês tenham curtido o vídeo. Mano, isso é louco. A primeira vez que eu consegui arrumar o meu programa de gravar aqui, já peguei o Nuke de primeirinha mesmo. Eu acho que é mais fácil, né? Do que nos outros COD, muito mais fácil. Mas mesmo assim, muito da hora, muita nostalgia. E é isso, mano. Espero que vocês tenham curtido o videozinho. Até a próxima. Fiquem com Deus. Tchau, tchau. 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 Transcrição e Legendas por Quintena Coelho